Mimí, vamos contar para os seus amiguinhos o que a gente vai fazer hoje? Os amiguinhos, hoje eu vou fazer piquenique. Que legal, isso mesmo, a Mimí vai fazer piquenique, certo? É? E vamos convidar os amiguinhos a participarem com a gente? É? Então vamos falar para os amiguinhos. Mimí, olha lá. E deve no canal. O canal da Mimí. Ô, Doniadinhos, o chifo tem que entrar no rito reta. O papai também vai entrar no rito reta. Bora lá. 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 Vamos lá. O que é isso? Boobie, Boobie! O que é isso? 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 O que é isso?